Aula online com o tio Ricardo Dança, 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 dança. Roda, 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 rodou. Mão na cabeça, mão nas orelhas, mão na bochecha, e o dedo na ponta do nariz. Bom, mão na cintura, mão no joelho, estátua. Batendo o pé no chão No chão, no chão, no chão Balma com a mão, 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 mão O pé no chão, balma com a mão O pé no chão, balma com a mão O pé no chão, balma com a mão Ah, que legal Olha, o tio Ricardo tá muito feliz Porque fez um monte De lives pra Semana das Crianças E aí, fala se você gostou ou não, hein? Ah, eu quero receber o seu jogadinho Quer receber vídeo, foto O tio Ricardo adora Vamos dançar mais um pouquinho Quem quer aprender a dançar Quem quer aprender a dançar Vai na casa da mariquinha Quem quer aprender a dançar Vai na casa da mariquinha Ela pula Ela roda E ela dá uma requebradinha Ela dá uma requebradinha Quem quer aprender a dançar Vai na casa do seu José Quem quer aprender a dançar Quem quer aprender a dançar Vai na casa do seu José Quem quer aprender a dançar Quem quer aprender a dançar Vai na casa do seu João Ele pula Ele roda Ele bate palma com a mão Ele bate palma com a mão Quem quer aprender a dançar Quem quer aprender a dançar Vai na casa da mariquinha Vai na casa do tio Ricardo Vai na casa do tio Ricardo Ele pula Ele roda Ele roda Ele dança Mas ele não é bom dançar Ah, ele canta Ele toca Ah, então tem que se aprender a cantar Quem quer aprender a cantar Vai na casa do tio Ricardo Quem quer aprender a cantar Vai na casa do tio Ricardo Ele canta Que ele toca Ele agita pra todo lado Ele agita pra todo lado Estátua fica parado Ei, que bacana Hoje o nosso repertório vai ser bem animado Eu quero ver todo mundo dançando Todo mundo pulando aí em casa comigo Vamos lá Fui ao mercado Comprar café Sacudir, sacudir, sacudir Mas a formiguinha não parava de subir Sacudir, sacudir, sacudir Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar uma panela E a formiguinha Subiu na minha canela Eu Sacudir, sacudir, sacudir Mas a formiguinha não parava de subir Sacudir, sacudir, sacudir Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar batata roxa E a formiguinha Subiu na minha coxa Eu Sacudir, sacudir, sacudir Mas a formiguinha não parava de subir Sacudir, sacudir, sacudir Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado Comprar gerimão E a fomiguinha subiu no meu fundo Eu sacudi, sacudi, sacudi Quando o fomiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar uma rapadura E a fomiguinha subiu na minha cintura Eu, eu, eu Sacudi, sacudi, sacudi Quando o fomiguinha não parava de subir Sacudi, sacudi, sacudi Mas o fomiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a fomiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Quando o fomiguinha não parava de subir Sacudi, sacudi, sacudi Mas o fomiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar uma telha E a fomiguinha foi lá pra minha orelha Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha coçou o meu nariz A formiguinha voou longe Ah, mas ela não caiu no chão Ela tinha um paraquedas Ei, formiguinha! Toma cuidado Sabe o que a formiguinha gosta? De andar em fila Lembra daquela musiquinha do tio Ricardo? Entra na fila, bem devagar Entra na fila, mas não pode empurrar Entra na fila, bem devagar Entra na fila e começa a cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ah, muito bom! E eu lembrei também, uma que faz a gente comer certinho. É, não tem nada que ficar comendo bolacha, comendo muita coisa que tem açúcar. Só final de semana, para vocês terem uma boa saúde, ficarem com o organismo bem forte. Vamos cantar? Para poder crescer, eu preciso de comer. Arroz, feijão, salada e macarrão. Arroz, feijão, salada e pimentão. Pimentão? Ah, pimentão na pizza, em outros lugares, é gostoso, né? Ah, a gente tem que experimentar. É, não pode ficar comendo só as mesmas coisas. Falam que gostam só disso, não. Não, tem que experimentar de tudo, né? Para poder crescer, eu preciso de comer. Carne, alface, cenoura e tomate. Carne, alface, cenoura e tomate. Ai, tomate é muito bom, né? Ah, mas tem uma outra coisa que no final de semana eu sei que vocês gostam, né? Carne, alface, cenoura e chocolate. Hum, chocolate é bom. Mas olha, estou sabendo que tem muita criança colocando chocolate no leite. Ah, é só um pouquinho, hein? Não vamos exagerar. Ei, vamos cuidar da nossa saúde. Falando em saúde, como vocês estão aí de lavar as mãos, do cuidado com esse coronavírus. Eu acho que está todo mundo cuidando, né? Muito bem, porque se Deus quiser, em breve, a escola vai estar de volta. Ei, aí podemos cantar junto todo mundo. Ei, vamos lavar as mãos? Eu vou lavar, eu vou lavar, eu vou lavar As minhas mãos eu vou lavar Vou lavar entre os dedinhos, não esqueço o polegar Vou lavar entre os dedinhos, não esqueço o polegar Eu vou levar, eu vou lavar, eu vou lavar As minhas mãos eu vou lavar Vou lavar entre os dedinhos, não esqueço o polegar Vou lavar entre os dedinhos, não esqueço o polegar Ê, que legal! Ah, o tio Ricardo já passou pra vocês? E eu queria saber o que vocês acharam da música do camarão É que fala do bigodão Vamos dançar a música do camarão? Vamos lá! Como é que pode, como é que pode O camarão nascer de bigode Como é que pode, como é que pode O camarão nascer de bigode Aê, sanão, aê, sanão Tão pequenininho como aquele bigodão Aê, sanão, aê, sanão Tão pequenininho como aquele bigodão Muito bem! Ah, sabia que hoje é o dia dos professores? Muito bem! O tio Ricardo fez uma homenagem pra todos os professores Confiram aí, ó! Ah, que legal! E essa é a minha homenagem a todos os professores desse nosso Brasil Sabe, o professor vai ser pra sempre meu exemplo Sabe, o professor vai ser pra sempre meu exemplo É um guerreiro sem armadura Herói com livros e cultura Quem meio a pandemia ensina a distância Com alegria Domina qualquer adversidade É artista, editor, infinitas qualidades Pra enfrentar o novo se compara ao bom bril Por eles quem devemos orar Os novos desse Brasil Sabe o professor Vai ser pra sempre meu exemplo Sabe o professor Vai ser pra sempre meu exemplo Ensina com amor Com carinho e bom humor Com criatividade e paixão Ensina com coração É assim o professor Um verdadeiro lutador Que acorda todos os dias Querendo espalhar sabedoria Sabe o professor Vai ser pra sempre meu exemplo Sabe o professor Vai ser pra sempre meu exemplo Valeu professor Sabe o professor E aí E aí E aí E aí E aí E aí